E morreu no Rio de Janeiro o Quinho do Salgueiro, um dos maiores intérpretes do Carnaval Carioca. Vamos voltar a falar com a Renata Igrejas, direto do Rio de Janeiro, que tem mais detalhes ao vivo pra gente e traz um pouco também da história desse grande artista, né Renata? Exatamente, amigos. Muito bom dia a vocês. Bom dia a todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa quinta-feira. Quinta-feira chuvosa, nublada e bem mais triste pro Carnaval Carioca. Quinho, a voz dos acadêmicos do Salgueiro, morreu ontem à noite, aos 66 anos de idade. Quinho já tinha se afastado nos últimos anos do Carnaval Carioca por conta aí do tratamento, lembrando que desde 2022 ele lutava contra o câncer de próstata. Quinho estava internado no Hospital Municipal Evandro Freire, que fica na Ilha do Governador, Zona Norte aqui do Rio, e morreu ontem à noite, então, por conta de uma insuficiência respiratória. Todo mundo lembra do samba-enredo campeão? Em 1993, peguei um Ita no Norte, fez mais de 60 mil pessoas cantarem juntas ali o refrão Explode o coração na maior felicidade. Na Sapucaí, nas redes sociais, claro, durante toda a manhã desta quinta-feira, A escola de samba, Acadêmicos do Salgueiro, lamentou a morte do intérprete E outras escolas de samba também, do Carnaval Carioca, artistas também, Pessoas ligadas aí ao samba e ao Carnaval também fizeram várias homenagens. Quinho será velado na quadra da escola, Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, A partir do meio-dia, e o velório será aberto ao público. Amanhã, ele será enterrado no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O velório no cemitério começa às nove da manhã, reservado aí à família e aos amigos, e então ele deve ser sepultado no início da tarde.